A OpenAI pode estar preparando um novo recurso que visa a conveniência para quem utiliza o seu chatbot ou chat GPT. Alguns vazadores descobriram uma opção chamada Contest Connector, que deve permitir a conexão entre contas e serviços em nuvem como Google Drive e Onidrive com o chat GPT. Assim, a plataforma de inteligência artificial teria acesso aos documentos sem que o usuário precisasse carregar cada um. Na prática, será necessário abrir as configurações do chatbot e adicionar as contas que você deseja conectar. Depois, basta clicar no ícone de anexo na barra de pesquisa para escolher entre acessar os arquivos da nuvem ou fazer o carregamento pelo aparelho.